Iraque e Arábia Saudita reabreram nesta quarta-feira seu principal posto de fronteira, Arar, fechado por três décadas. Esta é uma nova etapa na reaproximação diplomática entre Riad, grande inimigo do Irã, e Bagdá, vizinha da República Islâmica. Em 1990, quando Saddam Hussein invadiu Kuwait, os sauditas romperam os laços diplomáticos com o Iraque. O país árabe só voltou a restabelecer as relações em 2017, quase 15 anos após a queda do ditador iraquiano. A Arábia Saudita tenta entrar novamente no mercado iraquiano, um país em crise industrial e agrícola, inundado por produtos turcos e iranianos. Prova disso é que nesta quarta-feira, entre autoridades dos dois países, modestas filas de caminhões aguardavam em ambos os lados da fronteira. As condições políticas são favoráveis. O prêmio iraquiano, o xiita Mustafa Al-Kazimi, é amigo pessoal do príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, o grande país sunita da região. E desde agosto de 2017, os dois estados-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo têm se reunido regularmente com uma comissão de coordenação. A reabertura provocou a rejeição das importantes facções pró-Irã existentes no Iraque. A reabertura provocou a reabertura provocou a reabertura.